Alô, é da rádio? É sim, meu jovem? Eu gostaria de pedir uma música. Pois não, meu jovem, que música você deseja? Eu quero pedir aquela música que lembra as brigas que meu pai tem com a minha mãe todo final de semana. Mas que música é essa? Que brigas são essas? O que você tá falando aí, garoto? É porque é o seguinte, todo final de semana o meu pai fica falando pra minha mãe que ele vai tomar um gelo, sabe? E a mamãe fala assim, gelo não! E ele fica falando gelo sim, e ela fala gelo não! Ah, mas eu não tô entendendo nada que você tá falando aí, garoto. O que isso tem a ver com a música? É porque o nome da música que eu quero ouvir é gelo sim! Eu não conheço essa música, eu nunca ouvi falar. É aquela mais ou menos assim, moço. Gelo sim! Eu não conheço essa música, eu não conheço essa música, eu não conheço a 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 música, eu 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 conheço a música